Deixa eu ir lá, porque a gente vai dar as custas. Nossa, a gente não tem custa. Olha o Lucão lá. Olha o Lucão. Garça. Garça. Gente, vocês são os nossos caras. Eu não vou encerrar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É assim que eu tenho a minha pequena... Beleza. Tem o meu bem. Nossa, a minha é a primeira? Lê! Deixa eu ver. Amigo! Deixa eu ver. 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 Dá uma manela, dá uma manela lá. Boa, Jordan. Deixa eu ver. Olha se o filho da peste. Não sei. Solta isso, né? Pô, eu vou marcando atrás de Lucão. Se não dá pra ver. Eu vou ver se estão na QG. É isso aqui, ó. O que eu tenho é assim, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Puta, então eu posso usar hoje. Como eu vou fazer. A segunda dele no... O lugar. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Puta! 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 E também é dela. É? Vai jogar. Vai! 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 Que dedozinha? Que dedozinha? Pelo, que dedozinha? Essa é minha. Rúri. E aí eu sou minha. Ei, Lúcia! Ah, esse é outro, esse é outro. Ai! Estou segurando o circuito, velho. Vamos, vamos, vamos! Olha a senhora que está na orelha do outro ali. Vai, olha aí, menino. Vamos! Vamos! Gostei muito. Vamos! 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 Um! desse slide, teve um número aqui! Para, eu tremendo todo o clima. O que é que eu tenho? Não. É, é. Eu tenho ouvido só um legão lá atrás. O que é que eu tenho? Ele é da menina do... 1 e 3. Isso. Meu Deus! É a menina do céu. 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 Que é a menina do céu. É a menina do céu. Agora eu peço a menina do céu. Mas a menina do céu. É a menina do céu. Vocês já fizeram tom. Uh! 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 Oh, 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 oh! Aplausos Aplausos Nossa Ah, vai dar de louco aqui, Rafa, né? Ah, Jortinha! Boa, Jortinha! Boa, Jortinha! Boa, Letícia! Boa, Letícia! Boa, mulher! Boa, vamos segurar a banda! Tá brincando! Olha lá! Essa banda aí não viu, né? Não, não, não vi! Já vai no trânsito, é época, não vi! O Jerôme, o Jerôme já era, né? Já era, Letícia do Jortinha! Não vi, eu olhei aqui! Ah, não, tá difícil! Demora, demora, demora! 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 Desculpa! Desculpa, desculpa! Ai, cheio! Tá gritando o quê, amor? Oi, Toninho! Não tem a versão que tá cobrando tanto não, amor? Não, não! 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 E aí, Thiago? Tá bom pra nós, tá? Tá bom. Gente! Ah! Que da hora! Chara! Ah, eu fiz! Ah, nossa! Vamos lá, botar ela do Pinheiro e vamos debochar? Ah, ah! Ah, agora ela vai esfumar chá! Ah, ah, ah! 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 Oh, perigo! Oh! Ah, ah! Ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah! É muito bom. 3 Espera, espera que você vai ter o seu Vai, não faz o seu gol Eu amo você Eu amo você Eu amo você? Eu amo você um bom um bom um bom um bom mais uma vez 2 Um, dois, três, quatro.